E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal, então vamos deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho gente Porque agora, como vocês estão vendo aqui, estou a FK na Team Chamber, né? E estou com 850 esmeraldas, eu chamo gêmeas, né? Diamantes Mas eu estou com 852 e ouro 1704, então vamos clicar em reivindicar aqui rapidão Olha lá, tá vendo? A FK Chamber Então, esse é o método bom, mas se você tiver tempo, é bom vocês fazerem multi-store mode, multi-infinite mode Fazer as missões diárias, essas missões ajudam vocês demais aí, ó, tá vendo? Essas missões de modo story, aqui vocês conseguem alcançar o level e conseguir muitos coins, né? Muitos coins pra vocês também tentar fazer aí o Sukuna O Sukuna é o único personagem que evolui, então pra vocês terem noção, ó, unidades Vamos lá, clicar em evolução aqui, ó É, eu tenho aqui, vamos clicar em itens, deixa eu ver aqui, Marcos Drummond Ó, tá vendo aqui, tem todo tipo que vocês querem, ó Ataque, dano, dinheiro, farming, tá vendo, ó Então aí vai sucessivamente Aqui que eu quero mostrar pra vocês, vamos botar aqui, peraí, peraí, opa, Sukuna Peraí, para, aí, pronto Ó, eu vou colocar normalmente pra vocês, tá vendo, ó Vocês escolhem o que é que vocês querem aqui, ó Só clicou, clicou, clicou e pronto Beleza Fechou aqui, você vai aqui, o TPS Clica aqui no modo Story, ó No modo Story tem o segundo aqui, ó, tá vendo Ata 2 concluído Aqui vocês conseguem pegar o que vocês desejam Tá vendo aqui, aqui, ó, parque ao quático Tá vendo aqui, ó, ato 1 Ato 2, ato 3, aí vai conseguindo, ó Vocês vão concluindo aqui Pra conseguir pegar lá Pra você fazer o personagem Sukuna Então vamos clicar em sair, ó, tá vendo Sukuna aqui Cadê Sukuna? Peraí, então vamos clicar aqui, ó Deixa eu ver aqui Era pra estar aqui, ó Aqui não vai, aqui, ó Então não tá indo Vamos clicar aqui, ó Uniquepal, pronto E agora vamos clicar aqui Em simplesmente No Sukuna, cadê Sukuna? Sukuna desceu pra baixo aqui, pronto Clicar em evolução, tá vendo, evolua Eu preciso de, é, dedo amaldiçoado Preciso de 12, então já tenho 2, né Então pra conseguir, é rapidamente Então, gente, aconteceu um código de 1 milhão de visits Sim, meu mouse tá com problema Ou é o quê? Vamos clicar então aqui, nada Ou não, é o jogo que é assim mesmo Vamos clicar aqui em códigos Vamos colocar esse código Aqui, ó, o código reivindicado É, não existe Vamos colocar o código agora Que está funcionando perfeitamente, beleza? Eu estou com 1.013, é Gemas, esmeraldas aí, beleza? Vamos colocar os códigos que estão funcionando perfeitamente Mas esse novo código Então, galerinha, esse código está funcionando perfeitamente, ó Vou colocar devagarzinho pra vocês BlastSecret1MilhãoUniquePlayCode Esse código só vai funcionar se você simplesmente usar aí Num servidor privado Então, aqui não vai funcionar, tá vendo? Ó, código reivindicado não existe Então eu vou pro servidor privado Se vocês vão entender o porquê não estava funcionando É só você ir pro servidor privado que você vai conseguir Então eu vou colocar de novo E você vai ganhar um personagem único, beleza? Pronto, galerinha, como vocês estão vendo aqui Estou aqui no servidor privado Estou com 1.013, né? 1.013 esmeraldas aí, é, gemas Agora vamos colocar o código, ó Ó, solicitado o código com sucesso Ó, solicitado o código com sucesso, ó Então, é BlastSecret1MilhãoUniquePlayCode Esse código só vai funcionar se você Eu vou colocar aqui também, ó Pra vocês entenderem Tá vendo, ó Esse código aí só vai funcionar se você for um servidor privado Esse servidor privado é grátis Então você entrou, ó, tá vendo aqui que eu tô no servidor privado, ó Deixa eu só aqui, ó Ó, servidor privado, tá vendo, ó Só tenho aqui, ó A minha setinha Então, BlastSecret1MilhãoUniquePlayCode Esse código só vai funcionar se você estiver no servidor privado Mais uma vez, relemrando Servidor privado Eu estou aqui com o deck que eu vou mostrar pra vocês Ó, vamos clicar só aqui Vamos clicar em ataque Tem dinheiro e farm Vocês colocam Vamos colocar esse personagem aqui Vamos colocar o Barba Branca Vamos colocar aqui o Itachi, né O Itachi, pronto É que pá Vamos colocar aqui também o Gogeta Vamos colocar, claro, o Sukuna É... Vamos colocar o Vedita Não, vamos colocar o personagem que eu peguei ontem Aqui, ó Este personagem aqui que é muito bom em Groud Então, eu tô com um deck Que, diga de passagem, é muito bom, né Tem que mudar o farm Tem que pegar a Aido Que ela é muito boa Se eu clicar aqui em TPS Clicar em invocar Teleport Vai que eu tenho a sorte Tá vendo, o Mítico Itachi já tem O Baner 2 Ó, tem aqui, ó Tá vendo, a Aido Ou a Aido Ou aqui O personagem mítico aqui Que é o Spindle Ego, né Então, vamos tentar pegar de uma vez Na outra vez Eu tive a sorte Vamos ver se eu tenho a sorte agora Azamiharu Vedito Acho que dessa vez Não vai ter muita sorte Aí, não É... Vamos tecer, né Que tem, ó Ó Então, tem que farmar muito, gente Vocês tem que fazer as missões diárias Aí... Ó, consegui, gente Mais um Spindle Ego Claro, eu não queria esse, né Eu queria um Celestial Mas Celestial Você tem que ter o pitch Olha só Em primeira mão, galerinha Já consegui Já vamos tirar aqui, ó Itens Ó, tá vendo Duas Dado É dedo amaldiçoado Vamos clicar em unidades Vamos tirar É... Um personagem Que eu digo Esse aqui Vamos tirar o Gojeta Vamos tirar o Gojeta Porque o Gojeta Eu sei que é um pouquinho caro Mas é um personagem Ele é exótico Então é um personagem Que você consegue com códigos E também Claro Vamos ver qual é o personagem Que eu ganhei aí Com esse código É um personagem secreto Deixa eu ver aqui A de Magician Spindle Ego Spindle Ego Spindle Ego É... Solicitar código com sucesso O código foi com sucesso Mas eu não tô vendo o personagem Que eu ganhei Mas vamos tirar aqui Equipar Ok Agora vamos equipar aqui O Spindle Ego Cadê? Pronto Mais um personagem Então mais um personagem Que eu tenho que colocar Cadeado 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 Esses dois aqui Vamos tirar aqui Vamos colocar aqui Cadê? Eita Eu fico muito bravo Quando acontece isso Árvore Oxê E agora complicou Vamos ver mais em relação Vamos colocar outro código Aqui pra vocês Vamos ver aqui Vamos clicar em códigos O código O código é reivindicado Esse código Tem que estar usando Já foi solicitado Agora eu não sei O porquê do personagem Não veio ainda Porque era pra ter vindo Já o personagem O personagem é muito bom Deixa eu ver Clicar aqui Vamos lá Marcos Drummond Aqui Cadê? Aqui vai E aqui não vai Por quê? Ó, tá vendo? Então aqui Deixa eu ver Vegeta Antimagician Exame Beguin É o raro Então não apareceu Nenhum personagem Eu tô com 263 263 Então vamos colocar Mais códigos aí pra vocês Eu não sei Por que não apareceu Mas vamos lá Colocar mais um código Deixa eu ver aqui Ó Então é Blast Secrete Um milhão Unique Play Code Código indicado Existe sim Já foi solicitado Então vamos lá Blast Secrete É porque missões Não fez Tá vendo? As missões Não fez aqui Nenhuma Então Colocou esse código Vamos mais um Mais um código Pronto Esse código que eu vou passar agora É o Sub2 Hot Saos Serran Que é o Gohan Que é o Gohan Exótico É um personagem muito top Vamos mais um E vai vir a mini update Mini update vai vir aí Mini update não Big update Porque vai ter Update número 1 Toadboy 120k Toadboy 120k Vamos mais um código aí Pra vocês Mais um código Pra vocês Shootdoll Shootdoll Mais um código aí Top Topzera mesmo Vamos mais um código Mais um código aí Pra vocês Coloca esse código aí Blastop Secrete Código White Warwick Not Super Esse código vai te dar 800 esmeraldas Gemas Diamantes Aí pra vocês Conseguirem pegar os personagens Eu tive a sorte grande De pegar o Spindlewagon Tive a sorte grande De pegar aqui Esse personagem Dark Então eu tô conseguindo Vários personagens Míticos Claro Tem alguns personagens Que são bons Claro A Aiden é bom Só que aí tem que pegar Num pitch de Celestiais Que eu não tenho nenhum ainda Nenhum celestial ainda E também quero fazer o Sukuna Pra evolução Logo Porque o Sukuna É um personagem Muito apelão Muito apelão mesmo Que dá pra ajudar A fazer tudo Que a pessoa Quer no jogo Então Se vocês gostaram Do vídeo Vai deixando um like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Pra mais vídeos De Anime Leste Estadio O link do jogo Vai estar na descrição Do vídeo Então é isso Valeu Tchau Tchau